Os eventos de adoção foram criados para reunir os peludos à sua tão esperada família. São sempre num lugar especial, com data e hora marcada para que esse encontro possa acontecer. Existem muitos peludos à procura de uma família. Alguns são pequetitos ainda. Outros esperam há muito tempo. Mas a ansiedade no coraçãozinho de cada um é igualmente gigante. A melhor coisa no mundo é amar e ser amado. E um evento de adoção é recheado de peludinhos que transbordam o amor procurando quem possa adotá-los. Ter uma chance é um focinho abandonado. Quem sabe ele possa se tornar o grande amor da sua vida. Não conto. Adote. É um focinho abandonado. É um focinho abandonado. Obrigado.